Olha, todo mundo luta todo dia contra as ruguinhas, não é verdade? Tem gente que tem ruguinha aqui, tem gente que tem aqui o bigodinho chinês, tem gente que não gosta da papadinha e aí vai no dermatologista, faz todos os cremes, cuida direitinho, faça filtro solar, né? Que a tia Mira sempre fala pra passar, bonitinho. Mas será que só isso basta? E a musculatura do nosso rosto, será que ela também não tem que ser cuidada todos os dias? Eu vou conversar agora com a doutora Daniele Bastos, que é fisiodermatofuncional. Fisiodermatofuncional, isso é tudo, né, Daniele? Tudo que a gente precisa numa pessoa só, tudo bom? Tudo bem. Bem-vinda, viu? Obrigada. Não é verdade isso que eu falei? Às vezes a gente toma um super cuidado com a pele, mas daí a gente esquece que o nosso rosto também tem os seus músculos. Exato, você falou super bem, né? Em relação à questão do cuidado diário, muitas vezes a gente quer propor um trabalho muito interessante ao nosso paciente e ele não entende que a rotina, a mudança dos hábitos é fundamental pra ajudar no nosso trabalho lá, né, na clínica. O que que faz o rosto da gente envelhecer, Daniele? Então... O que que faz... Aí, ó, que assim, ó... A boquinha vai ficando pra baixo... Vai ficando murchinho... Vai ficando murchinho, né? Boquinha de chupar ovo, né? Muitos... Muitos... A gente já conhece, né, de promoção do envelhecimento da pele. A gente erguei de novo. É, a vida... O que a gente mais vê, né, na literatura hoje em dia é o cuidado que a gente tem que ter em relação à exposição solar e principalmente hoje, gente, a luz azul. Então já viram que o dano da luz azul visível faz muito mais mal do que você ali pegar... O que que é a luz azul pra quem tá em casa e nunca viu? Luz azul, ó... Celular, computador, sabe? Televisão... Fica muito próximo a esses monitores. Eles aumentam a degradação do nosso colágeno por estresse oxidativo, né? Eles geram reações oxidativas na pele que acabam prejudicando não só o nosso colágeno, mas também a nossa fibra elástica. Que é isso que você estava falando, né? Por que que vai ficando murchinho? Primeiro de tudo, uma mulher jovem, lá em torno dos seus 30, 35 anos, o que a gente começa a ver é o início da elastose solar. É a perda da sustentação, que parece que tá triste, parece que dormiu... Ai, eu tô chegando nos 30. Deixa eu perceber. Aí já começa a perceber, né, Mira? Que eu também, nos 30, eu também... Ó, eu vou começar a ficar assim no programa todo agora. Não tinha um personagem que era assim? Tinha, né? Então... Então, e a gente tá lutando contra a gravidade, né? Essa sua bomba me fez lembrar também do fator, claro, a da força da gravidade e tem uma relação mecânica muito importante com a sustentação também dos nossos músculos. No rosto, a gente tem uma diferenciação muscular completamente diferente do pescoço pra baixo, né? Do corpo. E o rosto, por que que ele precisa dessa diferenciação? Pra que a gente possa se expressar, fazer cara de triste, cara de enfesada, né? Cara de feliz. Então, a gente tem uma variação muscular muito grande. Inclusive, de uma pessoa pra outra. Tem pessoas que tem um rosto mais afinalado, outras mais redondinho. E a gente tem que respeitar essa questão genética, né? E os exercícios que a gente fala pra fazer no rosto, que eu fico pensando, você falou agora, né? A gente faz cara de enfesada, a gente ri, a gente não para de mexer o nosso rosto o dia todo. Isso já não é um exercício, Daniele? Sim, mas muitas vezes esse exercício pode ser desorganizado se a pessoa tiver alguns vícios de expressão, né? Eu tava até conversando com o Alex. Eu tenho esse aqui, ó. É, a gente já tava até ali nos bastidores, eu conversando com o Alex. Tem gente que é cisuda. Tem gente que tem dificuldade visual e fica o tempo todo forçando essa musculatura. Tem pessoas que falam projetando demais a boca, fazendo muita força, sabe? Então, tudo isso vai... Gente que fuma, que fica com aquelas covinhas aqui. Que fuma o tempo todo lá, né? E fica o código de barra. Então, assim, a gente tem algumas vícios ou necessidades de expressão que com o tempo vão desequilibrando e vão marcando. Então, no próximo bate-papo, você vai ensinar um exercicinho pra gente fazer em casa. Vou. Pra ajudar a dar uma levantada na moral, na autoestima, no rostinho. Exato, pra reequilibrar essa mecânica. Não só exercícios, gente, mas também completando alguns alongamentos pra gente frear esse excesso. Meu Deus. Que é o que eu faço tanto na clínica, né? Com um trabalho manual, como também oriento a pessoa a fazer em casa pra que ela crie uma nova rotina. Então, tem solução. Tem, tem solução. Tem solução. No primeiro bloco, a gente tava falando sobre exercícios que a gente pode fazer com o nosso rosto pra, talvez, prevenir um pouquinho as rugas. Eu tô falando com a doutora Daniela aqui, que já tá acostumada, ela faz isso na clínica dela e também agora vai ensinar pra gente a fazer alguns exercícios em casa. Certo, é isso, Daniela? Enfim, a Daniela explicou o seguinte, ó, gente. Esses exercícios, eles podem ser feitos em casa e eles também podem ser feitos na clínica com ela. Que ela, daí, faz a técnica dela e você depois faz a continuidade em casa. Inclusive, pra personalizar, né? Igual uma atividade física na academia. Cada um tem sua série. Porque cada rosto é um rosto. Cada rosto é um rosto. Cada necessidade é uma necessidade. Então, assim, aqui eu vou estar dando uma dica pra vocês. Não importa qual é o vício, mas os principais músculos antigravitacionais pra que a pessoa possa dar aquele IAP, né? E tem que fazer isso quantas vezes? Todo dia? Então, é interessante que a pessoa cria o hábito de fazer todos os dias, né? Pra que dê certo. Claro que a gente na clínica dá uma... Uma... como é que fala? Ajuda. Ajuda, ajuda. E tanto nesse processo. Inclusive, ela trouxe aquele creminho que tá ali em cima, ó. Que foi desenvolvido por ela mesmo. Eu desenvolvi dois produtos. Hoje já, tudo legalizado pela Anvisa. É o que ela usa. Eles são livres de parabéns. Tem gente que pergunta, né? Quem quer essa opção de rejuvenescimento natural tem esse tipo de preocupação. Eles vão auxiliar porque eles são ricos em aminoácidos. Então, eles já dão esse efeito tensor à pele pra melhorar essa questão mecânica da informação. Pra facilitar esse sensorial durante os exercícios. Então, vamos lá. Tá, como começa? Então, a gente começa de baixo pra cima. Vamos trabalhar, né? A musculatura de baixo pra cima. Do pescoço para cima. Um exercício simples que a gente pode fazer, tá? Ó, sabe aquela cara de ifes besteira? Hum. E força bem o pescoço. Vamos lá. Hum. Hum. Vai, Mira. Hum. Pescoço de sapinho. Isso, foca aí. Isso. Hum. Nessa parte. Isso aqui, ó. Foca a força toda aqui embaixo. Dói? Dói. É, tem que... Isso é pra um bebrão pra papada? Isso é pra fortalecer a musculatura do pescoço, pra prevenir aquelas linhas horizontais que a gente começa a ter aqui, né? Ai, que horror. Tá. É pra isso, tá? Depois dessa. Depois dessa, a gente vai botar a língua lá no céu da boca, tá? E vai morder com força. Vai lá. Hum. Mantendo a língua lá em cima. Que horror. Hum. Esse já é pra papada. Vamos lá. O pessoal que tem a papada, língua no céu da boca. Que força. Boquinha fechada. Ai. Mantém a língua lá em cima. Gente, cansa? Hum. Mulher, e pros olhos, tem alguma coisa? Isso, tem. Vai. Ó, antes disso, vamos pra trabalhar aqui a bochecha subindo? Bochecha subindo. Porque é bem importante. A bochecha, quando ela fica flácida, aparece o sulco, né? É. Então a gente tem que trabalhar aqui. Então a gente tem alguns exercícios pra fortalecimento, né? O que a gente vai fazer lá, aquela forcinha. Só que a gente vai apoiar aqui, ó. E sorrir com força. Hum. Segura. Hum. É isso? É. Ó. Segura e sorria. Segurando pra dar resistência aqui, ó. Pra dar resistência. Muito gentil. Isso. Isso. Olha o que fazia isso. Não é gostoso? A gente se diverte junto. Ai, meu Deus. Agora é pra descansar. Tem mais um minuto. Pra o que cansa, ó. Vamos lá alongar. Alonga. 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 Ó. 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 Joga o ar aqui pra cima, pro buço, ó. Infla o nariz. Hum. Hum. E daí eu faço quantas vezes cada movimento? Você pode fazer de duas a três repetições, séries de dez. Gente, mexe mesmo. Mexe mesmo. Agora vamos pra cima. Vai. A gente vai apoiar aqui a mão do lado do olho, certo? E a gente, ó, vai alongar pra baixo, no sentido do nariz. Ai, que legal, gente. Vocês precisam ver todos os câmeras. Tem gente aqui, ó, fazendo junto. Muito legal. E aí? Pra tirar o excesso de vício, porque é que a gente sorri e sobe. Então a gente tem que ir pra baixo. Aqui é mais importante nessa região o alongamento do que o exercício, tá? Mesma coisa aqui em cima, ó. A gente tem hábito de ficar, ó, pra cima, pra cima. Ou sisudo demais, né? Então é importante a gente fortalecer a musculatura frontal, mas sem vício. Apoia na testa pra baixo e força o músculo pra cima. E vamos lá. Um, dois, três. Sobe. Tá certo? Apoia e sobe. Isso, e sobe. Um, dois, vai e volta. Três, exercício. Quatro. É esquisito. Muito bom. É uma questão de adaptação. É bem bacana. Ó, o nosso tempo acabou, mas eu preciso mostrar uma foto muito legal, gente, que é a câmera termográfica. Essa daí, ó, que vai em tela cheia agora. Mostrando os resultados, gente. Isso, são os resultados, é o antes e o depois. A parte amarela é o quê? A parte amarelinha, onde a gente tem menos nutrição e menos sustentação, né? Porque o colágeno precisa de sangue. Então, quanto menos nutrição, menor a sustentação e mais rápido essa pessoa vai envelhecer o rosto. Olha como mudou. Então, isso é o efeito imediato, logo após a série de exercícios e as manobras que eu faço na clínica, né? Bom demais. Falei, aquela ajudinha personalizada que a gente faz. Isso, né? Não é só fazer exercício, não. E fazendo o link pro Alex, eu dou cursos no Brasil sobre a técnica e uma habilitada esse ano me deixou muito feliz porque ela fez o pré-make no São Paulo Fashion Week esse ano. Saiu numa revista de grande circulação do Brasil mostrando. Ela preparou a pele das modelos antes do make, então pra casamento. É muito bacana. Não, não.